Olá meus amigos GTOnLives, gravando mais uma vez aqui no canal 2 em Santos maior jardim de orla do mundo, 9 km de extensão fazendo o teste aí com dois smartphones intermediários premium Mi 9 Lite e Moto G8 Plus ambos tem um sensor aí de 48 megapixels pessoal a diferença é que o Mi 9 Lite tem abertura f1.8 enquanto o G8 Plus tem abertura f1.7 hoje Santos recebeu muitos ciclistas aqui, está bem gostosa a cidade, um sol de rachar a Anchieta estava parada aí para um evento esportivo o pessoal caminhou aí, veio de São Paulo para cá, cerca de 70 km aí fazendo esporte, isso é bem bacana né pessoal lembrando que o Mi 9 Lite tem inteligência artificial por isso que a gente vê essas cores mais vivas tem também uma tela AMOLED, o que me dificulta um pouco falar o resultado antes de colocar na mesma tela as duas gravações mas em contrapartida o G8 Plus tem aqui uma estabilização digital que pode ser acionada manualmente tá, e está acionada pessoal então, enquanto um tem um modo de embelezamento, uma inteligência artificial o outro tem uma estabilidade digital, pelo menos aqui no software né o que vocês estão achando, qual que está melhor, vamos dar uma olhada agora no zoom vamos olhar o zoom onde o interessante seria achar um lugar escrito vamos ver aqui, ó, com o G8 Plus aqui zoom de 4x e com o Mi 9 Lite zoom de 4x também a estabilização melhor no G8 Plus pelo menos aqui na tela aparentemente né vamos dar uma olhada agora depois de olhar o zoom no foco foco automático olha lá foco automático de ambos aparentemente funcionando bem como tem que ser né galerinha aí fica pra vocês avaliarem tá ok mais uma andadinha pra gente ver a questão da estabilidade e também da captação de áudio né esse Mi 9 Lite já tem uma captação de áudio melhor que outros Xiaomi né que costumava ser metalizada e baixa mas pessoal, não dá pra querer tudo né o Mi 9 Lite tem um processador um pouco melhor aí Snapdragon 710 em comparação ao processador que vem no G8 Plus que é o 665 né tá ok meus amigos vamos agora dar uma olhadinha então aqui com esses 1, 2,5 vamos dar uma olhadinha no sensor frontal e agora gravando com as câmeras frontais do Mi 9 Lite do Moto G8 Plus diferença aí pessoal que a do G8 Plus é de 25 megapixels de resolução enquanto que o Mi 9 Lite de 32 megapixels de resolução ambos com abertura F2.0 vamos dar uma andadinha aqui hoje tá um sol tremendo olha lá olha a lua olha a lua olha a lua rapaz do céu olha só eu não tô enxergando nada espero que eu esteja conseguindo enquadrar aqui tentar caminhar um pouquinho aqui e aí pessoal o que vocês estão achando qual que tá melhor vai de G8 Plus vai de Mi 9 Lite hoje Santos realmente recebeu aí 60 mil turistas 60 mil ciclistas que desceram pra cidade de São Paulo pra cá né cerca de 70 quilômetros aí e aqui tem os ônibus que os levo de volta aí com suas respectivas bikes então tive que achar um lugarzinho aqui bem tranquilo aqui que a gente pudesse gravar e aí Ju o que você tá achando aqui? consegue falar? apesar da diferença de é difícil mais uma vez é difícil mas o parece melhor o Mi 9 Lite que tá com a tela AMOLED então é difícil a gente saber vai ter que ver depois só depois tá bom vamos dar mais uma andadinha aqui um girinho pra eles verem como é que trabalha aqui o contraluz olha lá contraluz não dá essa lua aqui né rapaz então eu vou falar assim com vocês no escurinho mesmo não esquece de deixar o like se não deixar o like aí o seu dedo vai cair meu irmão se inscreva no canal também que se você não se inscrever você não vai conseguir ter prazer em mais nenhum vídeo do YouTube compartilha esse vídeo um grande abraço meus amigos fiquem com Deus uma boa semana a todos tchau tchau